Por que piada de anão? Porque eu acho engraçado. Ah... É engraçado ouvir da minoria. Exatamente. Piada de puta? Legal, como é que é seu nome? Jean. Jean? Você trabalha com o que Jean? Assistente administrativo. Assistente administrativo? Quanto você tem Jean? 25. 25. Casado? Solteiro? Solteiro. Come muita puta? Não. Não. Minha mãe tem risada ali atrás. Quem? Minha mãe. Sua mãe? Cadê sua mãe? E o senhor? Pode comer puta, não? Não. Pode não, senhor? Como é que é? Ela te mata? E se ela não ficar sabendo? Aí pode, né, seu Jean? Na cadeira. Fala isso não, vai lá dar roupa. Então vamos lá, vamos gravar o quadro pra gente poder ir embora, descansar, jantar. Amanhã tem uma gravação do Bake Off, sete horas da manhã, tô tão contente em gravar isso. Tão animado em acordar amanhã, sete horas da manhã, frio e gravar até as oito da noite. Nossa! Ei! Moça, seu marido parece um personagem de desenho animado, né? Não parece aqueles caras do Lazy Town, um negócio assim? Como é que você chama, cara? Wilson. Wilson. Wilson? Trabalha com o que, Wilson? É o funcionário público. Funcionário público, você não teria falado? Eu não faço nada. Fico aí, acarro um dinheiro na minha conta. E você é esposa dele? Como é que é seu nome? Sibeli. Sibeli, trabalha com o que, Sibeli? Servidora também. Servidora também. Vamos gravar, né, que a gente ganha mais. Foco aqui. Tem que terminar a viada, vai ter mal. Você já falou, não preciso falar, então. Vocês ouviram? Deu pra ouvir? Ah, queria agradecer a irmã do Zé Gotinha que veio no show. Olha ali a touquinha branca ali de pompom. Tem as duas irmãzinhas do Zé Gotinha ali, ó. Eeeh! Legal! Esse é o meu público, gente. A pessoa sai de casa e fala, põe uma touca desse jeito. O cara levantou uma muleta ali agora. Tem um cadeirante, o outro de muleta. O que que é? Universal aqui agora? Vocês estão esperando em algum momento eu falar, levanta e anda. Não vai rolar, né? E está começando agora aqui em Barueri, o quadro que é sucesso na internet e que está no meu canal. Porque aqui no meu show vocês pedem, eu conto! E logicamente esse quadro conta com o patrocínio de Loja do Mecânico. A Loja do Mecânico é a melhor loja pra você que é mecânico, pintor, reprodutor. Você que faz tudo o que eu tô, eu tô. Entregue em todo o Brasil. Se você quer conhecer a Loja do Mecânico, aqui embaixo na descrição do vídeo ou no comentário, tem um link especial com desconto do Matheus. Será assim, senhoras e senhores? Eu tenho desconto! Você clica no meu link e você vai ter um desconto. Então, Loja do Mecânico entrega em todo o Brasil. Por isso que eu sempre agradeço, antes dos meus vídeos aqui no meu canal, a Loja do Mecânico foram os únicos que tiveram coragem de patrocinar essa atrocidade da internet. Por isso que eu amo a Loja do Mecânico e todo mundo também ama! Aêêêê! Loja do Mecânico! Alguém quer pedir alguma piada de alguma coisa? Levanta a mão e peça, por favor. A pessoa lá em cima, lá ó. Só pra trabalhar hoje, hein, André? Tamo junto, hein? Boa noite, Matheus. Pode sentar, ninguém pediu pra você ficar em pé. Muito obrigado. Eu sabia que você ia mandar levantar, eu sabia. Não, não ia. Eu queria aqui ver se você mandou uma piada boa de anão. Piada de anão? De anão. Bacana, como é que é seu nome? Leonardo. Leonardo, trabalha com quem, Leonardo? Logística. Logística? Caminhoneiro, cobrador, o que que você faz? Chapa? Não, eu trabalho no administrativo de uma empresa de logística. Fala o nome pra não fazer propaganda aí. Scout Logística. Scout? Isso. Legal, agora eles me devem mil reais, beleza? Piada de anão? De anão. Quem que tá aí pro seu lado? Minha noiva. Sua noiva? Como é que ela chama? Josi. Josi, tudo bem? Você é anão, Josi? Dá pra ver? Por que piada de anão? Porque eu acho engraçado. Ah... É engraçado rir da minoria. Exatamente. Vamos lá. Piada de anão pro nosso... Coisa. Meu filho, pode filmar o show, mas filma com o celular deitado. Você assistiu a televisão em pé alguma vez na sua vida? É uma porra do Samsung que você tá na mão ainda, né? Esse... Vai chegar um navio nesse farol aí. Não, Samsung não desliga essa bosta aí, meu filho. Pode enfiar no cu que você fica com a boca acesa. Moça, deve ser da hora trepar com ele. Você vai trepando na casa toda, né? Senta no colo. O cara fala, vou te comer pela casa toda. E come mesmo, velho. Ai, carai... Cucu sem gata ré. Piada de anão pro nosso colega ali. O anãozinho. O cara tá no banheiro mijando, mictório. Aqueles mictório que coloca gelo. No meu tempo colocava naftalina, né? Pra tirar cheiro de banheiro, o cara ali mijando de boa. Encosta o anãozinho do lado dele. O anãozinho começa a olhar pra ele e piscar, assim. E o cara mijando, olhando pro anão. O anãozinho piscando pra ele. Fala, que porra é essa, anão? Você é viado, porra? Piscando pra mim? Fala, não. E cada vez que você bija, cai uma gotinha no meu olho. Calma. Não é agora que é pra aplaudir. Isso se chama floreio. Existe no meio da piada. Eu consigo pegar várias piadas e contar em uma só. Na hora que eu acabar e fizer hã, vocês batem pau. O cara falou, o que você quer, porra? O anãozinho falou, você pode pegar uma cadeira pra eu poder mijar? O cara falou, como assim, cadeira? Uma cadeira. Mijar. O cara cortou a mijada no meio, que pra homem é terrível cortar a mijada no meio. Arrumou um banquinho, pegou o anão, colocou em cima do banquinho. O cara abriu o zipezinho assim, o anãozinho, e tirou o pintão, porque o anão tem um pau gigantesco. O anão só tem a perna e o corpo. Agora a cabeça e a rola é do tamanho normal. Tirou o pintão, começou a mijar aqui assim e com a mãozinha que ele veio por trás aqui. Porque a mãozinha do anãozinho não parece uma patinha dum fila? Aquele puffinho assim, aquela mãozinha maciazinha. Parece umas bisnaguinhas Seven Boys, os dedinhos assim do anão. O anãozinho enfiou a mão por baixo aqui da bunda do cara. O cara com a calça meio arrachada, começou a passar a mão na bunda do cara, o cara tava sozinho com o anão e falou, porra, da hora ó. Tem um anão metendo a mão no meu rabo. Daqui a pouco o anão desceu a mão por dentro da bunda do cara e o cara foi deixando. Até fechou o olho aqui. O anãozinho por baixo aqui deu uma juntada no saco do cara. Travou aquela mãozinha miúda, fechou o saco certinho aqui. O cara, e aí que que é isso anão? Ele falou, é um assalto. Ele falou, que porra de assalto é esse? Ou você passa a carteira ou eu pulo do banquinho. Mais alguém? Mais alguém? Levanta a mão por favor. Esse rapaz ali André, um rapaz aqui ó. Atrás do... Do Boco. Você já viu os vídeos do Fatos Desconhecidos? Você aqui careca de barba. Conhece o Boco? Assiste aqui. Hoje no Fatos Desconhecidos. Eu sou o Boco. Quem conhece esse canal aí? Olha lá galera, eu sou o Boco. Pois não moço, piada do que? De sogra. Piada de sogra? Isso. Como é que é seu nome? Diego. Diego, tá com quem aí no show Diego? Minha esposa e casal de amigo nosso. Ah legal. Sua sogra é viva? É. Legal. Como é que ela chama? Marli. Marli? Isso. Que velho liga? Ela é boazinha com você? Tenta. A esposa reclamando. Quanto tempo vocês estão juntos? Cinco anos. Tem filhos? Sim. Menino ou menina? Menino. Menino, legal Beleza, piada de sogra Vamos lá, tira o microfone dele, Ander Rapaz animado Elevou o nível da animação, doutor Piada de sogra Fazendo assim, cara Você tá com preguiça? Não, tomei uma pancada na cabeça Fiquei assim Queria ser engraçado pra todo mundo Assim como eu sou pra você Juro, seria meu sonho Eu não faria show, chegar aqui e fazer Pegava o dinheiro de vocês e ia embora Mas não, tem que sofrer Ficar a lembrar, piada de sogra Piada que eu não contei aqui ainda Tá gravando o 32 hoje Todo mundo pede piada de sogra Você também podia ser um pouco mais, né? Escolada, piada de anão, diferenciado Vamos lá, piada de sogra Que eu não contei aqui ainda O cara chega chapado de madrugada Se eu já contei essa, foda-se e vai pro ato O cara chega em casa de madrugada Chapadão, três e meia da manhã Passinho por passinho Pra não fazer barulho Abre a porta do quarto Silêncio total Não acende a luz pra não fazer barulho Entra embaixo da coberta Sente o corpinho quentinho do lado dele Mete a mão na bunda Só dá aquela empinada Puxa a cueca de lado Vem de ladinho Enraba a noite toda Goza e dorme gostoso Acorda de manhã Dá um tapa na bunda Fala bom dia, meu amor Desce pra cozinha Quando chega a esposa dele Fazendo café da manhã Meu amor, o que é que você tá fazendo aqui? Ela falou, você viu quem veio visitar a gente? Ele falou, não, quem? Ele falou, a mamãe Dormiu lá no nosso quarto Pô, então eu comi o cu da tua mãe Essa noite Ela, como é que é isso aí Dessa velha Chega na cozinha Fala, mamãe Como é que o Zé Renato Chega aqui de madrugada Bêbado Come a senhora A senhora não fala nada Fala, faz 15 anos Não pediu uma piada diferenciada Não, não, aqui ó Pode ser esse aí também Pois não, piada do que? É, piada de puta Piada de puta? É Legal, como é que é seu nome? Jean Jean, você trabalha com o que Jean? Assistente administrativo Assistência administrativa? Isso Quantos anos você tem Jean? 25 25, casado, solteiro? Solteiro Come muita puta? Não Não Minha mãe deu risada ali atrás Quem? Minha mãe Sua mãe, cadê sua mãe? Como é que a senhora chama a mãe dele? Vai lá com a câmera nela, André Neide Neide, bom nome de mãe Os amigos vão na casa da dona Neide Seu filho não pode comer puta não, dona Neide? Pode Pode Esse é seu marido? Sim E o senhor, pode comer puta ou não? Não Pode não, senhor? Como é que é? Ela te mata Ela te mata? E se ela não ficar sabendo? Aí pode, né, seu Jean? Na cara dele Fala isso não Fala lá da puta Posso contar uma piada de puta pro nosso colega? Meu avô, o senhor antenou Chega no puteiro Às onze e meia, meio dia Bate na porta O cafetão abre a porta Fala Pois não, meu senhor A Rosinha trabalha aqui Trabalha Eu vim comer ela Mas a Rosinha é a nossa puta mais cara Ele falou Mil real dá pra comer ela O cara falou Dá, mil real dá Fala, pô, então vamos Deus mil real Chegou no quarto Fala, bora Rosinha Bora, que eu tô cheio de tesão pra comer você Abre essas pernas Abriu as pernas Botou a rola Tome rola, tome 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 rola Ela começou a ficar com tesão Fala, ô meu senhor Pelo amor de Deus Apaga a luz e chupa Eu falei, eu não Deve tá quente pra caralho Essa porra pra botar na boca Gozou Foi embora No outro dia chegou um pouquinho mais cedo Nove e meia da manhã Bateu na porta o cafetão Pois não A Rosinha Falei, meu senhor A Rosinha puta Mil real dá pra comer ela O cara pensa Mil real dá pra comer até eu, meu senhor Vamos só nela Bora, que eu tô cheio de tesão Mais do que ontem Entrou no quarto Falei, Rosinha Bora, que hoje eu tô com mais tesão que ontem Bora, que eu vou comer você Vire de quatro Tome rola, tome rola Na bucetinha, bucetinha, bucetinha Bucetinha, bucetinha, bucetinha Ela é ego, já tô toda assada Bora, cozinha, 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 cozinha Cozinha, cozinha, cozinha Falei, pelo amor de Deus O senhor não goza não Tá entupido Chupa, chupa, chupa Chupa Gozou Partiu no outro dia Ele chegou cinco e meia da manhã Cafetão coçando os olhos Falei, pô, não, meu senhor Eu vim comer a Rosinha Eu tô com pressa Não perco o ônibus Mas é mil reais Tá aqui Entrou no quarto Falei, bora, Rosinha Não precisa nem acordar Vou comer dormindo Pra não perder o ônibus Tome rola, tome rola, tome rola Ô, gozada boa Agora eu tenho que ir Senão eu perco o ônibus Ela, calma Calma O senhor não vai embora É a primeira vez Que vem um cliente aqui Me come três dias seguidos Pagando mil reais Por fodida O senhor, pelo menos Me diga seu nome E a cidade que o senhor mora Ele falou Meu nome é Antenor E eu moro em Pedra Branca No Ceará Falei, pois tá aí Conheço Pedra Branca Minha mãe é de lá Falei, eu sei Eu sou vizinho dela E foi ela que pediu Pra lhe trazer Três mil reais Em dinheiro aqui E esse foi o Vocês Pedem Eu Conto gravado Aqui em Barueri Se você tá gostando Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra receber as notificações Quando chegar vídeo novo Do meu canal E se você gosta de mim E gosta Vai no meu show Acesse o meu site Mateusseara.com.br E lá no meu E lá no meu site Você compra ingresso Com desconto Pra vir no meu show E você pode vir aqui Como pessoal de Barueri E pedir piada no meu show Porque no meu show Você pede Eu Conto Valeu Barueri Valeu todo mundo E aí E aí E aí